...caso sendo investigado de feminicídio, que foi registrado no último sábado no município de Cristinápolis. Kenildiz Lino dos Santos, de 35 anos, ela foi morta ao ser estrangulada dentro de casa no povoado Bom Sossego. Segundo a polícia militar, que repassou as informações, o suspeito de ter praticado este crime é o ex-companheiro da vítima, o José Carlos, conhecido como Pieca. O Tenente Coronel Alessandro Ribeiro, comandante do 11º Batalhão, falou por telefone com a nossa equipe aqui do Balanço Geral Manhã sobre este caso. Acompanhe agora na tela do BG Manhã. Que por volta das 7 horas da manhã do sábado, dia 6, policiais militares da 3ª Companhia do 11º Batalhão foram solicitados por familiares da senhora Kenildiz Lino dos Santos, 37 anos, os quais informaram que a mesma teria sido encontrada sem vida dentro da sua própria residência, situada no povoado Bom Sucesso, na cidade de Cristinápolis. Diante dessas informações, a guarnição do serviço compareceu ao local e solicitou a presença de uma equipe do SAMU, que confirmou o óbito da senhora Kenildiz. Foram solicitados também equipes da criminalística e do IML. É importante salientar que o perito confirmou aos policiais militares que havia sinais de violência na senhora Kenildiz e que ela possivelmente teria sido estrangulada. Então, foram feitas diligências no sentido de localizar o autor desse crime e que familiares da senhora Kenildiz informaram que o principal suspeito seria José Carlos, ex-marido da vítima, e que, inclusive, o mesmo teria ligado na noite anterior, fazendo ameaça à senhora Kenildiz e que, poucas horas depois do corpo ter sido encontrado, ele fez nova ligação e ratificou que teria sido o autor do crime e que se envenenaria. Que no domingo pela manhã, dia 7, a guarnição do serviço foi acionada por uma equipe do hospital de Cristinápolis que informaram aos policiais que José Carlos teria dado entrada sob a suspeita de envenenamento. A guarnição foi ao local, foi dada a voz de prisão ao autor do crime, ele, em seguida, encaminhado ao hospital regional de instância, onde permanece custodiado e à disposição da justiça, em razão de ter sido lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor. E teve ação de violência também no município de São Cristóvão, aqui pertinho da gente, na Grande Aracaju. Um homem foi morto neste domingo no conjunto Eduardo Gomes, com vários tiros na cabeça. É a foto da vítima repassada. A identificação deste jovem não foi confirmada pelo Instituto Médico Legal aqui do Estado de Sergipe, que ainda não repassou também outros detalhes do balanço policial ao longo deste feriadão prolongado aqui no Estado de Sergipe.